Se você quiser fazer todo santo dia mais de 100 reais através do Fortuny Tiger, fica comigo até o final desse vídeo, porque além de você fazer todo dia 100 reais, você vai sair daqui desse vídeo com um bônus que você vai gostar muito. E outra, eu não vou te vender nada, eu não quero te vender robô com o Fortuny Tiger, eu não quero te conversar de nada, eu quero te explicar a minha teoria sobre o jogo do Fortuny Tiger, que vem me dando bastante resultado, e eu não tenho de reclamar, tá pessoal? Eu parei de bater cabeça, parei de perder dinheiro, e eu vou explicar o porquê, tá? Eu vejo muita gente reclamando, vem comigo que eu vou explicar, vejo muita gente reclamando que o jogo do Fortuny Tiger é um jogo de azar, porém, pessoal, o jogo do Fortuny Tiger não é um jogo de azar, ele pode ser facilmente lido, mas não por nós, tá pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque ele é um jogo eletrônico, está hospedado dentro do servidor e ele pode ser facilmente operado, tá pessoal? Como assim operado? Pessoal, para quem não sabe o que é um jogo de slot dentro dos cassinos, é muito famoso, o jogo de slot tem padrões para soltar dinheiro por um tempo e arrancar dinheiro por um longo período, então, o período de soltar dinheiro é curto e o de retirada é longo, só que a gente não sabe o horário que começa a acontecer isso, quem te falar isso é um mentiroso, porque não tem como, não ele, tá? Mas robôs conseguem fazer isso, como o robô consegue fazer isso? O robô, ele é uma inteligência artificial, né? Criado por um programador, para ler a leitura do código de API através das plataformas dos slots que são configurados dentro do servidor operacional da plataforma. E eu, pessoal, paguei um programador para fazer um robô para mim, tá? E eu vou estar disponibilizando ele totalmente gratuito, olha só o que eu estou fazendo com vocês, tá? Totalmente gratuito, porém, meu robô funciona para a plataforma que eu uso, porque é configurada por API de plataformas, como eu já estava explicando para vocês. Se você pegar meu robô, você pode muito bem fazer o que você quiser. Você vai pegar meu robô e você vai jogar na plataforma que você já tem cadastro. Se você tiver um malware, um perder dinheiro, não é culpa minha, tá? Porque eu estou falando para vocês, deixando avisado. O link do robô e da plataforma vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, porém, a assertividade está para a casa de aposta que eu uso, que está entre 90% e 97%, tá ok? Então, pessoal, lembre-se, hoje eu não preciso ser um cara expert em saber, o jogo, tá? Se você está começando agora e você não precisa saber nada, você só vai copiar e colar e vai ter assertividade, tá ok? Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Essa é a minha experiência, tamo junto, um grande abraço, valeu, rapaziada. E aí E aí E aí Obrigado.